E aí galera da Leste Oriente, eu sou a Laina e eu sou o Leonardo e hoje é sexta-feira, graças a Deus, já não estava mais aguentando essa semana, já trabalhamos demais de novo e hoje nós viemos aqui em uma plantação de morango, uma plantação de morango aqui na nossa cidade que já tinha algum tempo que eu tinha ouvido falar que tinha esse tipo de plantação de morango aqui no Japão, que você paga um valor, né, que nós vamos ver ali certinho, vamos passar para vocês o valor em real, paga o valor e você come o quanto você aguentar de morango à vontade, então hoje a gente vai se acabar de comer morango aqui, né? Se eu não me engano acho que é em meia hora, pelo que o Leonardo falou lá. Então, e nós vamos fazer uma coisa muito gostosa, então continue olhando aí que vocês vão ver tudo e acompanhe aí um pouco da nossa folga de hoje, até logo! Gente, pensa no cheiro aqui dentro, que delícia! É mil e cem o valor aqui, vou colocar o valor em real para vocês aí. Gente, aí nós ganhamos aqui dois leite condensado, né, aí ele coloca aqui nos potinhos leite condensado para você ir comendo com morango, estou realizando um sonho meu! Olha essa plantação, vai mostrando aí morango, já vou comer o morango aqui já. Só explicar aqui o que o japonês explicou para a gente, essa plantação aqui, ela é assim, grandona, né? Aí, tira o talo para comer. Aí ele explicou que desse lado esquerdo aqui, são os morangos mais doces, aí até essa caixa azul no chão que ele deixou aqui, para lá seria um pouquinho mais amargo, assim, não tão doce. Aí ele falou para a gente ficar desse lado aqui, que a gente quer o bem doce, aí é bem diferente, assim, a gente nunca tinha visto, ó, é uma estufa, assim, vai comendo direto do pé. Vai comendo direto do pé, ele falou, os mais vermelhos, os mais doces, né? Aí, pega assim do pé, ó, e daí já vai comendo. Já passa aqui? É. Muito doce. É, vem assim, no Brasil eu nunca vi, assim, na verdade eu nunca vi uma estufa tão grande assim no Brasil, né? Tem, né? Claro, né? Mas nunca vi. Então, eu achei bem diferente que ele é plantado, assim, no alto. Não sei se no Brasil, assim, no Brasil geralmente o que eu vi, pequeno, ele é no chão, né? Tá me dando água na boca, vou ter que pegar uma aqui. Gente, é muito gostoso. E os morangos são super docinhos, né? Nem vou passar em leite começado. É? Será que precisa? Vai correr, passa aí, moleque. Vai, você vai tão... Mostra no chão. Olha os morangos aí. Nossa, olha o tamanho desse. Olha os morangos aí. Nossa, olha o tamanho desse. Olha os morangos aí. O que é isso? Galera, estava filmando aqui a plantação de morango Olha o que eu encontrei aqui Não sei se está dando para ver direito Tem chocolate nesses morangos Eu acho que algum morango está derretendo e está caindo chocolate deles Dá uma olhada aí Cheio de chocolate no morango O que será que aconteceu com esses morangos? Olha isso Isso aqui é só coisa de doido que faz isso Deixa eu mostrar o autor disso aí Traz Nutella Não chega o leite condensado que tem, traz Nutella Olha lá, está enfiando um galinho no nariz Muito bom Tira esses negócios daí para os japoneses não ver Olha Aqui é onde a gente veio Tem com Nutella O morango com Nutella Olha isso aqui, tudo caindo de chocolate Já é doce para caramba E tem que trazer mais um doce para comer Olha isso, gente Essa é a coisa mais linda que vocês estão vendo no YouTube hoje Esse morango com chocolate E aí E aí E aí E aí E aí Acabou gente, que triste Já acabou Já tô com vontade de vir de novo Semana que vem Muito gostoso Nossa, o lugar mais incrível que eu já vi Um dos lugares, né Olha lá, o Leonardo, minha pressão Por mim eu ficava duas horas aqui, gente É muito bom Só meia hora Mas é muito gostoso, deve estar com a boca toda suja Olha lá, o Leonardo Arigatou gozaimasu Sugoi, né? Kirei Arigatou gozaimasu Sugoi, né? Olha, gente Mil yenes uma caixona desse tamanho de morango Kirei, né? Kirei Oishii Amaii Amai Amai Arigatou gozaimasu Arigatou gozaimasu Amai 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 Arigatou gozaimasu Arigatou gozaimasu Juscaro samanese Juscaro samanese Juscaro samanese Juscaro samanese Gente, que delícia Olha só Tem um temperinho aqui, ó De morango Gente, queria ficar aqui o dia inteiro Gente, queria ficar aqui o dia inteiro Tem uns peixinhos aqui, ó Olha os peixinhos Mas a gente vai comer isso Nossa Ai meu Deus, eu acho que é a nossa Só aqui, deixa eu ver Aqui vem Ai o gozaimasu Então, estamos indo embora agora do morango Gente, meu amigo, eu ficava aqui o dia inteiro É muito gostoso Passou meia hora em cinco minutos Muito gostoso mesmo Primeira vez que a gente vem Nossa, é muito bom Comeria muito mais Uma delícia Tô tendo aqui uma overdose de morango Mas comeria mais, né? A pessoa é só a Yura Vamos, Léo Então, continuem aí Até logo Olha este pote de Nutella Tcharam Vou comer muito morango agora Tô brincando Três morangos O senhor colocou ali Para acabar com esse pote Delicioso Estamos indo no mercado agora Fazer compras Né amor? Né Você gostou da experiência de comer morango à vontade? É legal, né? A hora passa tão rápido, né? Meia hora Muito gostou É diferente Nunca tinha visto isso, né? Nós vamos semana que vem de novo? Não Já chega de morango Por quê? Porque não Olha lá 1.100 Você vai comer Nutella agora? Meia hora pra comer morango Estão comendo bastante, hein? Aham Então, fiquem ligados aí Beijão E aí galera Acabamos de fazer a compra da semana então Que é isso que a gente faz toda folga Ali ó Compramos já as nossas comidinhas da semana E encontrei meu pai no mercado Ele que tá lá atrás Não sei se dá pra ver lá atrás, ó Tá lá atrás de nós Para irmos almoçar Toda folga a gente almoça em algum lugar, né? Aqui na cidade Já começa a comilância Na sexta-feira a gente só come, gente A gente come o dia inteiro Mas é só É só na sexta-feira que a gente come bastante, tá? Nos outros dias eu faço dieta regradinho Só como um pé de frango, ovo, essas coisas assim Mas na sexta-feira eu me acabo de comer mesmo E é só na sexta que a gente grava vídeo, né? Então vocês acham, nossa Teve uma menina que mandou uma foto Não, uma foto minha no Instagram, né? Mandou assim É... Nossa, eu queria ter esse corpo E comer vários Max na semana Mas eu não como vários não, gente Eu só como de vez em quando Mesmo só na folga Mesmo que a gente come bastante Nos outros dias a gente come só frango, né amor? Só peito de frango, arroz integral Não, só peito de frango Você faz frango lá no meio do molho Faz, dá e come Ficou assim, mais coisa não muito gordurosa A gente não come coisa gordurosa Não come coisa gorda Não fica comendo fora no meio da semana, né? Então é mais na folga mesmo Que a gente aproveita Eu como tudo que eu tenho vontade Porque alegria é o quê? É comer, né gente? Alegria é comer Chegamos no restaurante O Leonardo tá com sono, né? Imagina se não ia estar todo dia Brincadeira Olha que bonito De aviador Vamos lá buscar ele Que ele adora aparecer nos vídeos Corre que ele tá chegando, meu pai Com o postante dele Olha que japonês charmoso Maravilhoso Se tiver alguma interessada aí Tá? Se quiser vir pro Japão Ele tá procurando uma namorada Deixem aí nos comentários Eu quero ser namorada do seu pai Que eu vou selecionar Olha com esse aviador Que charme Por que você vai tirar o aviador, pai? Olha que bonito Olha o look Olha o sapatinho Que eu dei de presente Estou procurando uma namorada para você Que você ainda me trata desse jeito Nem fala comigo nos vídeos, ó Nem dá moral Olha como ele tá gato hoje Viu, Léo? Ó Corpinho Nem parece, tem A idade que tem, né, pai? Tá novo, hein, pô? Ó Fui lá filmar o... Pegar chocolate Enchi a calça de Nutella Tá dando pra ver? Tô indo no restaurante com a calça cheia de Nutella Não dá nada não, né? Chegamos aqui no restaurante Do Joyful Chegamos aqui... Olha lá, o Léo também tá com a calça cheia de Nutella Então nós vamos pedir aqui Então nós vamos pedir aqui E a hora que chegar eu mostro pra vocês, tá galera? Então eu vou pedir esse hambúrguer aqui Ele tá custando 646 ienes Só que daí o arroz separado Vem o arroz separado 106 ienes E o Léo vai pedir Esse daqui Que é um karagê Que vem a saladinha O arroz 538 ienes Super barato, né? Ele já vem à rua Ele já vem à rua e já vende tudo É... E o meu pai vai pedir qual? E esse daqui Que é 613 ienes O prango também Só muda Acho que o empanar também Será porque... É... Nós vamos pedir então Aí quando chegar eu mostro pra vocês Chegou a comida deles Como sempre A comida deles chega primeiro E o meu chega depois Minha mãe vai ficar quase chorando Porque nós já chegou Agora eles vão comer E eu vou ficar aqui olhando Esperando chegar a minha comida, né? Tá demorando Tava passando uma mulher Eu achei que era minha Ela foi pra lá Tava passando Não é? Não é? Não é maçã também Esse daqui É um misso, né? Frango Arroz Vai tomar um sushi? Não, não sou muito chegado não Toma aí pra ver se é bom Toma um sushi, né? É melhor que eu comer O que eu comer? Gostoso esse daqui Bem gostoso Chegou o meu Obrigado 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 E o Leonardo come com calma Curiosas É o meu hambúrguer com tomate Coitada que não vocês vêm Estamos saindo aqui do restaurante agora Vamos embora Do Joyful Pagando ali Tudo deu R$2.310 Obrigado Bom Próxima vez que eu vim Eu pago lá de novo Deu truco pro meu pai Estamos saindo do restaurante agora Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vamos finalizar um vídeo pro meu pai aqui Pra ele não fugir Então Tchau galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Curta, compartilha, se inscreva no nosso canal Até o próximo vídeo Tchau, tchau Ele é Claro, tchau, tchau Se inscreva no nosso canal, pai Se inscreva no nosso canal Ele é Soliano Tchau galera Beijos Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Amém.